E aí galerinha, beleza? Meu nome é Flávio, seja bem-vindo ao seu canal Interativo Neo Galera, é mais um vídeo que eu vou fazer de um jogo aqui das antigas, né? Vai ser o Soul Raver Dublado em português Eu dei um upgrade no meu controle Quem não viu o vídeo anterior, veja aí, eu vou deixar a janelinha no final desse A bateria acabava muito rápido, galera, então eu adaptei uma bateria do controle do Playstation 3 Eu tive que me desfazer do acessório que puxava aqui essa parte vermelha Pra engatar aqui um celular, né? Então não abre mais, que eu tive que tirar as partes de dentro pra caber a bateria que é maior Mas agora o controle vai durar bem mais tempo pra jogar, ok? Então vamos lá Vou procurar aqui o emulador do Playstation O jogo Soul Raver Então galera, vamos lá E se não é inscrito no canal ainda, se inscreva e não esqueça de deixar o like aí, beleza? Essa dublagem aqui não foi feita por fãs Foi pegar a dublagem do jogo A versão original em português do computador, né? Pra PC E colocaram no jogo do Playstation 1 Ficou muito boa, ok? Então vamos ver aqui Aumentar aqui o volume do jogo Quem foi benificado? Os clãs contam lendas sobre ele Poucos sabem a verdade Ele já foi mortal, como todos nós Entretanto, seu desprezo pela humanidade o levou a criar ele e meus irmãos Eu sou Raziel Primogênito dos seus auxiliares Eu o servi por mil anos Estava ao lado de Kane e dos meus irmãos na aurora do império Juntos Formamos a legião que reinou em Nazgar O dom ainda estava presente Nos tornamos menos humanos e mais divinos Kane entraria em um estado de mudança e emergeria um novo dom Nossa evolução viria alguns anos após a do Mestre Até que eu tive a honra de superar o Senhor Por minha transgressão Merecia um novo tipo de recompensa A agonia Havia apenas uma saída possível Meu sofrimento em terra Eu, Raziel Fui condenado a sofrer o destino dos fracos e dos traidores Queimar para sempre as profundezas do lado dos mortos Jovem Jeando, queimando em fogo insuportável, caí nas profundezas do abismo Dor indescritível Agonia incessante Agonia incessante O tempo deixou de existir Somente essa tortura E o ódio crescente pela hipocrisia que me condenou a este inferno Uma eternidade se passou e meu tormento desapareceu Retirando-me do precipício da loucura A queda me destruiu E ainda assim, sobreviveu Então é isso aí galera Agora eu vou jogar um pouco para vocês conhecerem o jogo, ok? Te conheço, Raziel Você é digno Você é digno, Raziel Que loucura é essa? Que forma lamentável é essa em que eu vim para viver? A morte deveria ser uma libertação Ao invés dessa transformação Você não sobreviveu ao abismo, Raziel Eu apenas o poupei antes do total Eu preferiria o esquecimento a esta existência Essa escolha não é sua Fui destruído Você é Raziel O nascimento de uma das abominações de Ken aprisiona a essência da vida É essa alma que anima o corpo em que você vivia E aquele, Raziel É a morte de Nozgort Não há equilíbrio As almas dos muro amanecem aprisionadas Não posso colocá-las na roda da vida Elas não podem completar seus destinos Retirando-se Ou se preferir, vingue-se Acerte suas contas com Ken Destrua ele e seus irmãos Libera as almas e deixe que a roda da vida gire novamente Use seu ódio para arrebatar suas almas Eu posso fazer isso possível Torne-se meu arrebatador de almas Meu anjo da morte Então vamos lá galera Conforme eu falei no vídeo que eu mostrei o Resident Evil Hoje eu resisti o 1 dublado Eu coloco na TV de tudo Porque o jogo já é compatível com a resolução, ok? Esses portais que estorcem no espaço Abrando caminhos através de grandes distâncias Você está fraco, deve marci Já não sinto mais a antiga fome Não tenho desejo por sangue Você mudou Sua sede de sangue foi substituída por uma necessidade mais profunda Você virou um devorador de almas Para manter sua força Você deve caçar os espiritistas do submundo E consumir a alma dos seus inimigos O negócio aqui é sinistro, viu galera? Olha só Cheio Suas asas, embora arruinadas, não são inúteis Segure-as enquanto salta E elas o carregarão através do precipício Que infelizes horrendos são aqueles Voais, os caçadores do seu mundo Sua fome selvagem já destruiu incontáveis almas Espíritos que jamais encontrarão descanso Sua fome selvagem já destrui incontáveis almas Sua força deve ser completamente restaurada. Não é preciso transporte para este plano. Você pode abandonar seu corpo físico a qualquer momento. Galera, essa é a parte mais sinistra do jogo. Ele está no mundo dos vivos. Agora vai passar para o mundo dos mortos. Vamos lá, Laziel. Olha só a viagem, galera. Conserve sua para prolongar sua manifestação no mundo físico. Se deixar de se alimentar ou for muito ferido, essa matéria frágil se dissolverá. Você ainda é jovem, Laziel. Ainda conserva várias das suas fraquezas vampiras. Imergir na água, embora não seja fatal, dissolverá seu corpo físico, obrigando-o a voltar ao mundo espiritual. Observe que no reino espectral, a água não tem peso ou sustentação e é impalpável como o ar. O que são essas criaturas? Não os reconhece. Não os reconhece. São os filhos do seu irmão, Duma. Isso é impossível. Essas bestas sujas e assustadas não podem possuir nosso sangrão. Acredita que o tempo parou para você, Laziel. Muito mudou desde que você partiu do mundo dos homens. Eu conheci as fraquezas dos meus oponentes, pois eu mesmo as tinha. Ferimentos físicos são passageiros. A carne imortal de um vampiro começa a cicatriçar assim que é atravessado. Os vampiros precisam temer apenas os ferimentos que empalam ou inflamam. A água como ácido. E os inexperientes são destroçados pelo toque da luz solar. Eu precisaria alterar minhas táticas para adequá-las aos meus inimigos? Lioa Garby. A alma de uma criatura passa facilmente para o reino espectral. Destrua a Arcoviz, Raziel. Ou será obrigado a segui-la. Arcoviz, Raziel. Arcoviz, Raziel. O fruitful dos passajos. Arcoviz,Zông Sings, que juiz. Descubri, Ascolio. socialism wellbeing. Seu poder físico supera o que conheceu em vida. Mesmo enormes obstáculos podem ser movidos sem esforço. Seu poder físico supera o que conheceu. Meu Deus! O santuário é dos clãs reduzido a ruínas. Além desses muros estão os pilares de Nozgar, o centro do império de Ken.